Vem, 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 vem já, todo mundo! Vem, 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 vem já! Vem dançar o carimbó português, vem agora é que vai começar! Vem dançar o carimbó português, vem agora é que vai começar! Esta dança começa agora, vai até o sol raiar! Ai, esta dança começa agora, vai até o sol raiar! Juntas a nossa gente, sei que vai gostar! Juntas a nossa gente, sei que vai gostar! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem já! Vem dançar o carimbó português, vem agora é que vai começar! Ai, vem dançar o carimbó português, vem agora é que vai começar! Pega na minha mão e entra pra brincadeira! Pega na minha mão e entra pra brincadeira! Quem virar o carimbó, vem, 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 vem já! Quem virar o carimbó português, vem agora é que vai começar! Vem dançar o carimbó português, e agora que vai dançar Esta moda que eu inventei, é dança de montalata Esta moda que eu inventei, é dança de montalata Junto a vira português, com o carimbó da mulata Junto a vira português, com o carimbó da mulata Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbó português, e agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, e agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, e agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, e agora que vai passar Vem dançar o carimbó português, e agora que vai começar